Bom dia a todos, deputado Miki, deputado Aélica, deputado Luiz Paulo, deputado Acelia, deputado Fred. Declaro reaberto os trabalhos. Passo a emenda ao item 1 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 4102 de 2021, de autoria do deputado Filipe Pobel, que dispõe sobre a criação da farmácia veterinária popular no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é favorável com subemendas emendas 1 e 5, prejudicada emenda 2 pela aprovação da emenda 5 da CCJ, contrário emenda 3, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4 e 8, 6 e 10, prejudicada emenda 7 pela aprovação da emenda 6 da CCJ, favorável emenda 9, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Pela ordem. Deputado Miki, pela ordem. Eu vi que V. Exª vai para um debate hoje na UFRJ. Hoje. Eu queria lhe dar uma sugestão. Quer fazer minha segurança, não? Não, eu queria dizer que V. Exª podia dizer que um colega seu, seu súdito aqui na CCJ, pegou todo o esgoto da cidade universitária, botou prestação de alegria e também fez a ponte do saber. E que eu autorizo V. Exª a dizer que o seu colega da UFRJ que fez essas melhorias... Quando V. Exª foi secretário de Estado ou ministro? Secretário de Estado. Bacana. Não foi uma realização parlamentar. Porque o senhor falar... Mas do atual colega da CCJ. Eu vou fazer aqui como o Miki. Eu fui secretário de obra da cidade quatro anos. Quem fez o Rio Orla foi o Luiz Paulo. Quem fez o metrô para a Pabunda. Como deputado, eu não fiz nada disso. Então, eu vou botar no horário eleitoral o seguinte. A CCJ para a Prefeitura do Rio, que fez muito mais que o prefeito, que o governador, que todo mundo junto. Muito bom. Votem na CCJ, pronto. Mandato coletivo. Mandato coletivo. Item 2 da pauta. Emenda de plenário ao projeto de lei 4926A de 21, de autoria do deputado Brazão, que dispôs sobre o programa estadual de vacinação nas escolas públicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é favorável com subemenda, emenda concluindo por substitutivo. Para discutir. Para discutir, deputada Élica e deputado Mink. Eu também estou me inscrevendo, Paulo. Bom, primeiro, bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Eu entendo que, uma vez que as vacinas são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, elas começam a fazer parte de um programa nacional de imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde. Então, quando vem de lá, já possui uma comprovação de qualidade, de eficácia, de segurança, constatadas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão nacional que regulamenta tal matéria. Então, quando se pede para que um responsável que está levando uma criança ou um jovem menor de idade para vacinar, quando você pede o consentimento, que assine um termo, a impressão que dá é que isso não passou por uma análise seríssima de uma agência como essa. E, geralmente, a gente assina um termo de consentimento, quando vai fazer algum procedimento cirúrgico, quando tem um risco de morte muito grande, a gente está ciente disso e não passou por essa experiência, porque eles fazem uma pesquisa antes, eles fazem para conseguir, a ponto de colocar essa vacina para a população. Então, assim, o meu voto aqui é contrário a essa emenda, que eu entendo que a Anvisa já está fazendo esse papel, de assegurar à sociedade que a vacina é segura. É isso, presidente. Presidente, na mesma linha da deputada Érica Takimoto, eu acho que essas emendas, elas, no fundo, têm uma ideologia antivacina, porque elas vão dificultar. Quer dizer, você já tem que fazer propaganda na televisão, para o pai levar o filho para vacinar. Leve o seu filho para vacinar, qualquer coisa, gripe, qualquer coisa. Agora você faz o sentido, você tem que ir lá assinar um termo de consentimento. A deputada Érica tem toda a razão, você assina um termo de consentimento quando tem um risco. Isso daí foi analisado por vários laboratórios, pela Anvisa, etc. Então, ao invés de incentivar, você vai atemorizar. Em suma, a vacina está provada no mundo inteiro, que graças às vacinas, aumentou a idade, o tempo de vida das pessoas, diminuíram as doenças, a transmissão de doenças. As vacinas foram a grande resposta da humanidade a várias epidemias. Quer dizer, antes se morria de muitas coisas que hoje não se morre mais por causa da vacina. Então, o que a gente tem que estimular a vacina e não colocar pulga atrás da orelha. Dizer, olha, você sabe que um caso em mil causa não sei quantos, dá vermelhidão. Um caso em cinco mil dá dor de cabeça. Pelo amor de Deus, a gente tem que ver o que a gente quer. A gente quer estimular ou desestimular. Como disse a deputada Érica, isso foi testado durante meses e meses, às vezes anos. Para a Anvisa aprovar uma coisa, tem que ter relatórios, tem que ter testes. Inclusive, a menina tem que ter teste fase 1, fase 2, fase 3. Então, é um sistema muito complexo. Então, eu sou completamente contrário a essas duas emendas, que elas vão na contramão do esforço pela vacinação e pela saúde das crianças. Presidente, vou tentar ser absolutamente sintético. Porque aqui é a Comissão de Constituição e Justiça. Eu considero, e estou fazendo já meu voto divergente, favorável ao projeto, porque ele, na íntegra, como foi dada a constitucionalidade dele aqui, sem nenhuma emenda. Porque eu considero as emendas injurídicas. E são injurídicas, em função de todos os argumentos, que eu não vou repeti-los aqui, tanto da deputada Érica, quanto do deputado Carlos Mink. Então, senhor presidente, estou discordando desse parecer favorável com subemenda, emenda concluída por substitutivo, e o parecer é contrário a todas as emendas, por serem injurídicas. Deputado Fred. Rapidamente, presidente, eu também gostaria de manifestar meu voto contrário às emendas, e acompanhando os deputados Mink, Luiz Paulo e deputada Érica. Agora, eu queria só fazer um apontamento, porque, naturalmente, alguém pode perceber assim, mas, Fred, que normalmente tem um, talvez acompanhe um viés ideológico mais à direita, centro-direita, direita, e é verdade, mas eu queria colocar um testemunho aqui, eu mesmo. Desculpe, mas essa não é uma questão ideológica. Sim, sim, mas é que, eu entendo o que você está dizendo, mas é que o que acontece é que, como o Mink mencionou a questão ideológica, e durante muito tempo foi um objeto de discussão ideológica. isso foi feito. Então, só para deixar claro que eu sou, e sempre fui, um incentivador da vacina. Acho que a vacina, de fato, salva vidas. Acho que é um erro qualquer informação que descredencie o processo de vacinação. O processo da Covid é um processo absolutamente diferente de tudo que nós já vimos no mundo. A tecnologia está cada vez mais avançada, isso é um fato. Há efeitos colaterais, como qualquer outra questão. E eu digo de causa própria, eu tive pericardite, que, por conta de uma das vacinas, sou um caso isolado, nem por isso fui a público dizendo que as pessoas não deveriam tomar vacina. Parabéns, parabéns pela atitude. E, para o meu caso, as outras vacinas depois, a Covid, foi recomendado que eu não tomasse, por conta do problema que eu tive, e que foi, na época, associado ao processo, etc. Então, eu acho que a informação, ela precisa ser cada vez mais. E aí, me cumpre aqui, me perdoe, Luiz Paulo, deputado, mas eu acho que a CCJ, ainda mais pelo fato de ter a importância que tem, ela também cumpre esse processo democrático de perceber que a gente pode desconstruir alguns fantasmas. Mesmo a direita, em algum momento, não pode e não deve ser incentivadora de um processo que pode causar mortes e desinformação. Então, eu deixo aqui registrado o meu voto contrário a essa questão, mesmo tendo viés, ou até pensamentos ideológicos, muito frontais, muito pertinentes, até o deputado que propôs as emendas. Então, é só para deixar registrado aqui o meu voto contrário e o motivo. Aqui, acredito cada vez mais que devemos lutar pela informação correta, que seja devida. E aí, sim, não tem absolutamente, não deveria ter tido nenhum viés ideológico nesse processo, quando falamos de saúde. O senhor me dá uma parte? Claro, claro. Posso apartear, deputado? Lógico, lógico. Olha só, o projeto de lei é do deputado Brazão, que evidentemente não é um parlamentar de esquerda. A emenda é do Felipe Soares, que evidentemente não é um parlamentar de esquerda. Quando eu digo que ideologizar esse debate é estar indo na contramão da história, o Fred, eu tenho 78 anos. Eu tomo vacina desde que eu existo. E não tinha nenhuma discussão sobre isso. Todos os meus filhos foram vacinados, meus netos também foram, independente desse debate. Eu não tenho nenhuma dúvida do que representou, por exemplo, a vacina contra a febre amarela, a vacina contra a varíola, a PPD, que é a vacina para evitar a tuberculose. Eu vivi isso tudo, vivi isso tudo. E nunca se teve discussão ideológica sobre isso. Mas, deputada, é exatamente isso. É fora de propósito. O que me entristeceu e me entristece é o fato de ter havido uma discussão no tempo em que se houve essa discussão. E eu acho que isso é que é desnecessário. E você tem toda razão. Eu estou concordando com vossa excelência aqui. Também eu, completamente. Concordando completamente. Eu acho que o debate ideológico diante dessa situação é desnecessário. E acho que as emendas propostas causam isso. É isso que eu estou dizendo. Por isso que voto contrário. Porque, além de qualquer debate ideológico, eu acho que, na minha opinião, também, uma informação como essa, exigindo que pais assinem qualquer tipo de consentimento em uma vacina, que, assim como todas as outras, passam um processo de aprovação nos seus órgãos específicos, e que, então, é desnecessário. Por isso que eu acho, e também voto contrário, em relação às emendas apresentadas com toda a vênia ao deputado Filipe Soares. Bem, eu... Claro que o contorno ideológico nasceu, evidentemente, no período da Covid. Todos sabem aqui, não tem bobo. Então, o contorno ideológico em torno da vacina foi no período da Covid, das críticas que se faziam ao presidente da República, todo o processo de vacinação no Brasil inteiro. Agora, entendo e compreendo o intuito da emenda, e aí eu só vou discordar. Por isso que ainda continuo sustentando o voto, que não foi um voto com base ideológica. Foi, obviamente, dialogando com o autor da emenda, mas não considero que seja injurídica, como sustentou o deputado Luiz Paulo, com toda a vênia do deputado Luiz Paulo. Eu fui procurador do município na área de saúde, e fui um dos maiores entusiastas a se adotar o termo de consentimento esclarecido, obviamente, em situações mais graves do que uma vacinação. Mas, partindo do pressuposto que informação nunca é demais, no termo de consentimento esclarecido, ele só complementa algo. E isso, embora todos os procedimentos cirúrgicos, inclusive, tenham sido aprovados pelas agências reguladoras, pelo CRM, nunca é demais ter um documento dizendo que aquele sujeito que está se submetendo a aquele determinado ato médico, embora seja um ato consagrado no mundo jurídico, ele está ciente do que pode haver. Só nesse sentido que eu sustentei e dei a juridicidade. Mas, considero também, não afasto a razão dos colegas que manifestaram, não. Então, nesse sentido, só para marcar o posicionamento, eu sugiro que a gente vote. Já sei qual vai ser o resultado, devo perder, talvez a deputada Célia vote comigo, mas... E aí, desigindo o deputado Luiz Paulo, que é autor do voto divergente, como relator do vencido. Se todos estiverem de acordo, a gente vai para o voto. É, presidente. Deputada Célia. Só para complementar o debate aqui, estabelecido em relação à questão do termo de consentimento, eu até entendo a preocupação do autor da emenda, assim como da subemenda da CCJ, tendo em vista que o programa de vacinação visa, no fomento e no estímulo à vacinação das nossas crianças, sair do seu habitat natural, que seria um posto de saúde, para dentro de uma escola, que normalmente a criança não estaria acompanhada do seu responsável legal. Dentro de um movimento de vacinação em larga escala, o responsável não estaria presente. quando o pai leva o filho no posto de saúde, não precisa, porque ele já está acompanhado do seu responsável. Dentro da unidade escolar, se tal dia vai estar lá uma equipe da saúde dentro da escola para promover a vacinação, a direção da escola toma o cuidado de encaminhar esse comunicado e solicitar a autorização dos pais para que seu filho possa ser vacinado. Então, eu entendo que a solicitação da autorização do responsável é para dizer, olha, vai haver uma vacinação contra a gripe, tal dia, dentro dessa unidade escolar. Senhor responsável, senhor autoriza, eu acho que é dentro dessa preocupação a solicitação desse documento. Perfeito. Eu faço uma parte, só para fazer uma parte, eu não havia entendido dessa forma, eu tinha entendido que era só em relação aos possíveis efeitos colaterais. Se for em relação a consentimento dos pais para dar vacina dentro da escola, aí faz todo sentido. De qualquer forma, vamos ao voto, vou abrir a votação? Não, mas eu queria que, se você puder até explicar, porque eu também não tinha entendido dessa maneira, eu... É porque a vacina é um programa, o projeto é um programa de vacinação dentro do ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar. Então, ele prevê um termo de consentimento, que os pais consentem com que os filhos tomem vacina numa rede escolar. Mas aberta a população circunvinzinha, está escrito aqui. Sim, sim, porque aí aproveita a capilaridade da rede escolar para poder aplicar vacina para mais cidadãos. Entendo que é complicado. Mas é um programa, né? É um programa, é verdade. Bem, vou botar em votação, já vou registrar meu voto pela constitucionalidade, aliás, desculpa, favorável com a sub-emenda, o voto que foi apresentado, com sub-emenda e emenda, concluindo por substitutivo, e tem o voto do deputado Luiz Paulo, que é o voto contrário à emenda. Então, os votos são favorável à emenda, contrário à emenda. Eu posso passar a votação, já registro meu voto, passar a V. Exª à presidência, deputado Fred, só para eu dar presença ali numa audiência que estou participando conjuntamente. Então, V. Exª poder contabilizar os votos. O meu já está dado, foi anunciado. Então, seguimos, então, a votação, já contabilizando o voto do deputado presidente Rodrigo Amorim, como vota a deputada Elika Takimoto. Acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Como voto, deputado Mink. Também contrário às emendas, com voto divergente. Como vota o deputado Luiz Paulo, é o voto... O voto divergente contrário à emenda. Deputado da Célia. Eu voto com o relator. Eu voto também contrário às emendas. Tem aí o Flávio Bocas. Você agora chegou, deputado... Serafine. Deputado Flávio. Presidente, eu também vou acompanhar o voto divergente, embora eu tenha uma dúvida no mérito, mas eu acho que não ter a emenda permite um procedimento das instituições de saúde mais adequado do que a gente colocar uma emenda que, ao falar de efeitos colaterais, parece que tem uma perspectiva, digamos assim, limitadora. Porque, naturalmente, para dar vacina, tem que ter caderneta de vacinação, tem que saber se a criança já foi vacinada ou se não foi. Tem uma série de controle, que também não é assim. A gente vai chegar, vai abrir a escola, vai levar alguém lá e vai sair vacinando. Mas eu acredito que o próprio procedimento da Secretaria de Saúde, ao fazer isso com a Secretaria de Educação, vai garantir todas as medidas adequadas para que o processo de vacinação seja, de fato, o programa nas escolas seja, de fato, um programa de ampliação da rede de vacinação sem, naturalmente, nenhum tipo de conduta que vá colocar em risco os estudantes que vêm a ser vacinados. Pode, senhora, me conceder uma parte? Claro. Posso? Uma parte que é muito curta. Nessa linha, o Flávio, inacreditavelmente, foi num ponto bom. Eu acho que a gente pode emendar em plenário e dizer que tem que ter a caderneta de vacinação. E aí, deputado Fred e deputada Célia, de alguma maneira, quando o pai diretamente envia, através de alguém que conduz a criança, etc., a caderneta de vacinação, se supõe também que ele está ciente que o filho vai ser vacinado. Por outro lado, você não pode vacinar sem ter a caderneta de vacinação. Então, acho que uma emenda no plenário poderia fazer uma conciliação entre as nossas apreciações. Mas, do jeito que está a emenda, realmente, ela dá a ideia que pode ter alguma coisa ruim. E uma emenda no plenário, dizendo, mediante a questão da caderneta de vacinação, só os pais que podem levar essa caderneta ou pedir para alguém levar ou botar na mochila do filho. Então, a gente conserta no plenário e faz uma composição. Então, só concluindo o meu voto, inclusive, a própria secretaria tem esse tipo de controle, geralmente. Obviamente, não consigo imaginar a secretaria chegando numa escola e vacinando todo mundo sem ter esse controle. Então, acho que não ter a emenda não prejudica o tipo de cuidado que deve-se ter. Então, por isso, acompanho o voto divergente, deputado Luiz Paulo. Só para complementar, foram dois votos favoráveis e cinco votos contrários às emendas. Eu acho que foi quatro a três. Quatro a três. Quatro a três, perdão, é verdade. Não. Cinco a dois. Cinco a dois. Cinco a dois. É isso aí. Rui de placar, hein, o Miki? Cinco a dois. Cinco a dois. Estava certo. Cinco a dois. Minha matemática me traiu. Não, ele lirou, tulou, já botou teu voto como ele queria, viu, eu com toda a vênia ao meu irmão, eu botei diferente. Eu achei que vossa excelência tinha mudado o voto. Não, contrário às emendas, contrário, porque eu acho que dá para emendar no plenário. Mesma linha do deputado Mink, eu acho que dá para emendar no plenário. Então, reassumindo aqui a presidência dos trabalhos, proclamo o resultado, cinco votos a dois e designindo o deputado Luiz Paulo como relator do vencido. Presidente, pela ordem. Deputado Luiz Paulo. Eu que lembrei agora. Eu, seguidamente, no plenário, já, alguns ficam até rindo para mim, por exemplo, implantação de cozinha nos 92 municípios, projeto do deputado Yuri, toda semana tem três cozinhas e é sempre tio. Então, eu venho votando tis, tis, tis. E no dia de ontem, o presidente acatou a sugestão que eu dei a partir da próxima legislatura que a CCJ tivesse atribuição que tem hoje a comissão de indicação legislativa. Então, eu estou preparando para, a vossa excelência, para ser uma propostura da própria CCJ, mudar todas as atribuições da indicação legislativa, trazer para incorporar na comissão de constituição legislativa, não é só valer no exercício que vem, porque aí tem eleição para presidente, muda as comissões, enfim. É que isso aconteceu ontem de tarde. Ótimo. E é um bom momento de promover reforma das comissões, daquelas que são inoperantes, algumas comissões que não têm dado, a gente podia até fazer um processo mais amplo de discussão na própria CCJ, iniciando por essa comissão. Parabenizar o deputado Luiz Paulo, a gente apresenta em nome da CCJ e submete ao plenário. Item 3, emendas de plenário ao projeto de lei 1740 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre a realização de exame clínico ortopédico para diagnóstico do pé torto congênito, PTC, em recém-nascidos nas unidades hospitalares do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer é favorável às emendas, concluindo por substitutivo em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. projetos de relatoria da deputada Élica Taquimoto, item 4 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 4325 de 2018, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o programa de reparação econômica para as crianças, adolescentes e jovens, filhos e filhas de mulheres vítimas de crimes de violência contra a mulher, feminicídio ou invalidez, para aparecer, deputada Élica Taquimoto. Favorável às emendas 1, 2, 4 e 7, contrário às demais emendas. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão, é em votação, os senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. Só para a declaração rapidamente. Declaração de voto, deputado Carlos Mink. Queria agradecer à deputada Élica, porque realmente as emendas acatadas melhoram o projeto e as rejeitadas iam descaracterizar o projeto. Então ficou bem assim, queria só agradecer publicamente. Perfeito. Declarado o voto, passamos ao item 5 da pauta, projeto de lei 2832 de 23, de autoria do deputado Carlos Augusto, delegado Carlos Augusto, que dispõe sobre a proibição das concessionárias de serviço público repassar a cobrança de furto de energia aos consumidores. O parecer foi corrigido é pela inconstitucionalidade. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, tem razão vossa excelência, que é o relator, porque isso implica em se mudar toda a política tarifária. E se vai mudar para a política tarifária de energia, teria que mudar também para a de água e esgoto, porque os famosos gatos têm todas as áreas. Agora, que isto é de fato um grave problema, ou é, porque, vamos lá para a área de água, que eu conheço os percentuais, as perdas por gatos e similares, muitas vezes, chega a 30% do volume de água tratada. não estou falando perda física, mecânica, não, as perdas, e, evidentemente, quem paga por isso? Todos os outros que não fazem os gatos. Por quê? O preço vai para a tarifa. Então, o tema, o tema é absolutamente relevante. nós deveríamos, isso teria um trabalho ótimo de comissão, chegarmos a um projeto de lei que pudesse admitir que as perdas de inabriplência, furtos, etc., pudesse ser um percentual X. E o que passasse disso estaria sob riscos do concessionário. Porque, quando o cara vai fazer a sua oferta na licitação, ele tem que, vamos fazer, porque ele vai dar o preço, ele vai dar uma, em geral, essas concessões, ele paga uma outorga diante de um prazo e uma política de investimentos. se ele não consegue reduzir isso, imaginemos, para 10%, vai sair do lucro dele. Porque, senão, é para ficar muito cômodo ficar repassando para a tarifa. Os que pagam vão pagar por si e pelos que não pagam. E, muitas vezes, esses furtos não derivam só da falta de poder aquisitivo, não. Então, eu acho que, eu pedi só para discutir, não divergindo do seu parecer, porque o tema é um tema absolutamente relevante no meu entendimento. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Mim. Na linha do deputado Luiz Paulo, o parecer novo de vossa excelência está certo. Por quê? Imagina, você é uma concessionária e, daqui a pouco, estão fazendo gato de energia elétrica. Estão fazendo gato em 40% de não sei quantos. O equilíbrio econômico-financeiro. Então, você não pode, depois do contrato assinado, falar, olha, você que estava, que tinha essa norma no contrato, que você podia bater, agora você não vai mais poder bater. O cara vai entregar a chave no dia seguinte. Agora, o que o Luiz Paulo fala, tem razão. E aí entra a responsabilidade do poder público também, seja ele federal, estadual ou municipal. Por exemplo, tem que ter fiscalização, tem que ter segurança. Por que as pessoas fazem gato? Será que a concessionária sozinha, seja de luz ou de água, ela tem poder de eliminar esses gatos? Ela pode tomar algumas medidas, sei lá, cercar, iluminar, fazer mais alto, fazer assim, mas, muitas vezes, depende de questões de segurança pública e de fiscalização. Essa ideia do Luiz Paulo seria interessante, limitar, por exemplo, um determinado valor e aí colocar uma corresponsabilidade com o próprio poder público. Mas aí é um projeto a ser elaborado de forma a não penalizar aqueles que pagam. Porque, realmente, quanto mais gato tem, mais é penalizado o que paga a conta. Então, eu acho que o Luiz Paulo tem razão, a gente pode pensar num projeto, mas uma vez um contrato de concessão assinado e você querer excluir a perda do cálculo econômico financeiro, você está mudando a regra no meio do jogo. Então, eu entendo que o parecer é correto, mas o problema é real e a gente deve, Luiz Paulo, pensar num projeto que amenize, ou se o poder público tiver certeza que uma parte disso vai cair nas costas dele, quem sabe, não será mais barato de fiscalizar os gatos e evitar o roubo de água, de energia, ou seja lá o que for. Me dá uma parte? Claro, claro. Na água e esgoto não recaem no ombro do Estado, porque não tem ICMS, mas na energia tem ICMS. Presidente, Tatiara Filho. É não só para lembrar, concordando aqui com o que foi falado, que as concessões estão, inclusive, vencendo. A Enel está em uma fase final de concessão, se não me engano, a Light também, então acho que esse momento é oportuno. A minha dúvida é se a gente teria competência para isso ou se isso seria uma legislação federal, mas em termos de tempestividade, o momento é agora, porque a gente está em uma fase final de concessões. Bem, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer pela inconstitucionalidade, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade e vai ao arquivo. Item 6 da pauta, projeto de lei 3950 de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco, que proíbe a emissão e envio de boleta de oferta sem autorização prévia do consumidor para oferecer contratação de produtos e serviços. Aparecer pela constitucionalidade, em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Érica Taquimoto. Presidente, queria chamar a atenção que existe o PL 3980 barra 2018, que tem muito similar ao projeto 3950 barra 2024. Esse projeto de 2018, ele proíbe as concessionárias de serviços públicos do estado do Rio de Janeiro de efetuarem cobranças referentes a serviços ou produtos estranhos aos contratos de concessão nas faturas mensais de consumo dos clientes, da autoria, inclusive, do deputado Carlos Mink. E nos artigos 1, no artigo 1, aí coloca que fica as concessionárias e serviços públicos do estado proibidas de efetuarem cobrança nas faturas mensais nos seus respectivos clientes pelo fornecimento de serviços ou produtos estranhos ou objetos de concessão. E fala também que as faturas encaminhadas ao consumidor pelas concessionárias de serviços públicos do estado do Rio de Janeiro para o pagamento pela utilização de serviços ou objetos da concessão não poderão conter valores referentes a serviços ou produtos que não sejam objeto da respectiva concessão. E fala também sobre a cobrança pela concessionária por serviços ou produtos estranhos ou objetos da concessão que será encaminhada ao consumidor em fatura separada. Então, eu entendo que são projetos muito parecidos. Eu queria chamar a atenção para isso. Deputado, só um segundo, deputado Fred. Eu sou o relator, né? Eu observei essa legislação, deputado, mas são questões diferentes. Na verdade, o projeto de lei de 2018, ele fala sobre aquela mensagem nas faturas das concessionárias dizendo que o consumidor está em atraso e proíbe também que as concessionárias ofereçam serviços agregados por ocasião de remeter as faturas para a casa dos clientes. Esse projeto de autoria do deputado Fred Pacheco é que proíbe o envio de oferta sem autorização de qualquer serviço, independente de ser concessionária. É outro serviço completamente diferente das concessionárias propriamente ditas. Então, é nesse sentido que eu compreendi e talvez o autor possa explicar melhor, mas foi nesse sentido que eu não usei o projeto de 2018 como referência. Não, exatamente isso. ainda tem um outro projeto tramitando na casa que eu não sei se é deputado Luiz Paulo, é um projeto que fala sobre aqueles alertas na programação de televisão de canal a cabo que atrapalha a visualização da transmissão e com alertas de que está devendo ou com outras mensagens para o contribuinte. é um outro projeto Eu tenho uma lei de proibição de renda casada. Esse projeto, eu dou um exemplo prático, por exemplo, instituições religiosas até, de doações, às vezes você recebe pelo teu CPF, isso já aconteceu comigo inclusive, você recebe lá já o boleto para efetuar uma doação. Na medida que você vai lá e paga o boleto, você já se cadastra automaticamente naquela informação e mal recebeu um folheto dizendo se você quer ou não participar daquele processo. Então é nesse sentido que também, não só a questão das concessionárias, mas qualquer outro tipo de serviço que possa ser abordado diretamente com o boleto antes de uma contratação ou um aviso prévio. Deputado Fred, deputado Luiz Paulo, deputado Bins. Eu recebo tipo de três em três meses o telefonema de uma entidade de caridade pedindo doação para a cesta básica não sei o que e telefona para mim porque sempre que eu fui solicitado eu doei. Mas querendo lançar na minha conta do celular, eu digo, eu só dou se você mandar um boleto. Na minha conta, não. Porque você perde o controle. Eu não me nego a dor, mas o que você está falando é absoluto, é verdade. Eu estou aqui dando testemunho. Deputado Mendes. Presidente. Deputada Érica levantou esse projeto meu antigo. Eu concordo que é diferente. Aliás, deputada Mourinho, quem me deu a ideia de fazer esse projeto foi uma pessoa que o Vosso Silêncio conhece, que é o meu filho Zé Luiz. e mandaram para ele muito bom o projeto. Mandaram para ele uma conta de gás e na conta oficial de gás já tinha uma empresa privada que ia fazer o reparo. Então, estava induzindo a ele contratar um particular que nada tinha a ver com a concessionária prestadora do serviço. O que eu entendi do projeto do deputado Fred Pacheco é diferente. Nem obrigatoriamente é de concessionária. é qualquer pessoa que queira que você compre qualquer coisa já te manda um boleto em seu nome com data de pagamento com código de barra. Então, na verdade, são coisas que tem alguma coisa a ver. A deputada tem razão, mas no fundo são questões diferentes. Uma, uma concessionária te impõe uma empresa privada para fazer um serviço. A outra é qualquer um sem você saber te mandar em teu nome uma conta que tem código de barra para você pagar. Tem alguma coisa a ver, mas são diferentes. Então, acho que pode... A deputada Érica está querendo tirar o título de deputada mais vigilante da deputada Célia Jordão. Mas pertinente. Parabéns pela observação, mas considero que tem essa nuance, por isso que deu parecer pela constitucionalidade. Ok. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto 7 da pauta, o projeto 2588 de 23, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Andrés Iniciliano e Índia Armelal, que dispõe sobre diretrizes para a proteção da saúde dos consumidores em shows, festivais e demais eventos. Eventos de grande porte no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer é pela constitucionalidade, lembrando que esse foi o evento onde tivemos aquela situação da... Engenhão. Do Engenhão, não é? Taylor Swift. Lembro bem que naquele momento nós entramos com o mandato de segurança, inclusive conseguimos uma liminar, exatamente por conta dessa liminar, a ação que tivemos naquele momento, a água foi disponibilizada de maneira gratuita àquela população nos eventos posteriores. então, o meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, presidente, só para explicar. Doutor Luiz Paulo. O sistema foi tão candente que tem três autores, Luiz Paulo, Andrezinho e Indi Armelal. E por que tem três autores? Direito do protocolo. Eu entrei primeiro, em plantarzinho, em plantar Índia e o melhor era ter um projeto só de todos. Acho que tinha trinta autores, ou trinta protocolos. É, tinha o protocolo também no mesmo dia. E passar aqui na CCJ nesse momento é oportuno, porque hoje está sendo noticiado como um dos dias mais quentes e nós vamos ter o Rock in Rio. Mas pelo menos o Rock in Rio... Quer dizer, vamos ver se o deputado Amorim e seus colegas assim o permitirem. A gente conta o que a gente viu lá, deputado Amorim. Olha só, o Rock in Rio é um evento de 40 anos. Não é um evento especial nem do governo do Estado, nem da Prefeitura. Eu, quando fui secretário de transporte em 2001, eu fiquei lá todos os dias organizando o trânsito da porta. Não estou a registrar que o Rock in Rio não é um evento de governo, ele transcende governo. Quem é antigo há de lembrar que o primeiro Rock in Rio foi no governo de Leonel Brizola. E o governador Leonel Brizola naquela época fez duras críticas ao evento. mas ele foi um sucesso internacional, tanto é que ficou, já dura 40 anos. Não estou falando sem registro. Agora, todos os cuidados evidentemente são necessários. Na verdade, eu cheguei até a comentar ontem com, agora é um grupo português que administra a marca e o evento. O poder público tem que atrapalhar o menos possível ou nada a vida de quem quer empreender. Inclusive, se a gente puder no futuro aprovar a lei de autodeclaração daquelas exigências infindáveis que só gera burocracia e corrupção, também é um grande caminho. Agora, o fato é que por parte do poder público é absolutamente desorganizado uma troca recente do comando de bombeiro que impõe a expedição de mais de 153 alvarais. Não há tempo hábil para isso. Hoje tem um evento lá sem os alvarais. depois a falta de transparência na aplicação de dinheiro público, a falta de transparência na ação de uma série de órgãos públicos. Eu, em especial, fiz alguns questionamentos relacionados à segurança. 5.800 homens do Estado empregados na missão do Rock in Rio e que ninguém sabe a que título se vão receber pelo regime adicional de remuneração, se vão receber do próprio produtor do evento, se há alguma contrapartida por parte do evento à segurança pública. Também não tem resposta de nada disso. São essas indagações que o diálogo da produção foi sempre com o executivo e ignoraram a Assembleia o tempo todo. e agora, às vésperas, faltando horas para acontecer, não tem nada resolvido, não tem nada às claras. Então, é algo que merece, pelo menos, informação. Foi nesse sentido aí, foi uma tragédia o dia de ontem e tenho certeza que o de hoje também será, sob o ponto de vista de informação e de burocracia. Tomara que não seja uma tragédia de fato. Bem, passemos, então, ao... Temos que votar. Esse é o do item 7. Encerrada a discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneção como estão, aprovado. Item 8. Projeto de lei 3921 de 24, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do ex-aluno da Escola Preparatória de Cadete do Ar, EPICAR. O parecer... É o deputado Fred Pacheco. O parecer é pela juridicidade. Tem discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 9 da pauta foi retirado pelo autor. Passo ao 10 da pauta, projeto de relatoria do deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 1062 de 23, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que declara patrimônio cultural, material e turístico do Estado do Rio de Janeiro, a Feira Nacional do Podrão e da outras providências. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu vou falar sobre esse projeto, mas queria fazer, inclusive, uma proposta à vossa excelência. até o 16 são projetos de patrimônio. É claro que uns estão sem emenda, outros estão com emenda, mas não tem nenhum impeditivo de nenhum continuar. E todos da autoria e deputada Élica. E todos da autoria e deputada Élica. Se quiser, fazer em bloco. Eu só ia fazer um comentário aqui, à professora Élica Taquimoto, que a palavra podrão é gíria carioca. Não faz parte do nosso vocabulário pátrio. E eu, particularmente, eu tenho horror a esse nome, porque parece que eu vou comer algo podre. E muito podre, tanto é tão podre que está podre. não sabe o que é bom. Comi muito o podrão no Largo da Carioca, antes de ir para a faculdade. Meu querido, olha só. Não sabem o que é comer o podrão, inclusive, no que a gente chama de pombão, para piorar a situação. Olha só. Olha só. Pombão é porque ficam os pombos em cima do local onde serve o podrão. Olha só. Quem não comeu não sabe o que é bom. E é podrão mesmo. Deputado... Deputado Fred Pacheco. Já que o senhor me chamou para a LIDI, eu topo. Eu fiz curso pré-vestibular no Largo São Francisco Xavier. Trabalhava eu, era técnico de estrada, em Santa Cruz. Então, tinha que pegar o trem de lá até a Central, depois a condução até o Largo São Francisco, e estava varado de fome. Era de noite, porque o trabalho era de dia. Começava às 19 horas. E o que a gente podia comer, não se chamava podrão, não. Eu comia todos os dias. Era um sonho com um copo de leite. Mas, se alguém me vendesse um sonho com um copo de leite com o nome de podrão, possivelmente, eu rejeitaria. Eu não rejeito aqueles belos sanduíços, porque o rejeito é um nome. Eu já tenho preconceito, inclusive, com os anglicismos, que é uma batalha que eu já perdi, porque tudo hoje é deriva da língua inglesa. Mas, me permitiu a parte, deputado? Eu sou uma provocação, uma vacilência. Provocada. Porque, eu de fato não gosto, mas não entrei nessa questão. só queria... Posso, presidente? Lógico. Na sua crítica ao nome podrão e ao que isso remete, de perfeito acordo. Mas, já é uma coisa que já está... É, dominada. Está na gíria do Carioca. ...institucional aqui. Você tem razão. Acho que começa aqui essa história do podrão no município do Rio. Mas, devido, inclusive, a uma feira como essa, a Feira do Podrão, que já está, inclusive, com fotos e repercussão nacional, e eu viajando pelo Estado, esse termo já não está só aqui no município. Já está... Eu acho que já não é mais só nosso. Já está pelo Estado e pelo Brasil também, até por conta dessa Feira do Podrão. Eu sei, mas essa é uma outra batalha que eu também já perdi. Eu já perdi. Eu só estou constatando, mas eu já perdi também. Bem, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Mas nós votamos em bloco. Não, vou fazer um encaminhamento aqui, deputado Luiz Paulo. Os senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão, aprovado. Então, passemos a votação em bloco, justamente do item... O 10, a gente já votou, do 11 ao 16. Em discussão, os projetos em bloco do 11 ao 16. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os pareceres, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Passo, então, ao 17 da pauta. Projeto de lei 3207, de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a festa de São Miguel Arcanjo, comemorada na última semana de setembro de cada ano na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no município de Niterói. O parecer do deputado Guilherme de Larolle é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 18 da pauta. Projeto de lei 3532, de 24, de autoria da deputada Tiaju, que declara a orquestra violões do Forte de Copacabana como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Guilherme de Larolle é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 19 da pauta. Projeto de lei 3938, de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de conscientização sobre alergia alimentar. O parecer do deputado Guilherme de Larolle é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O 3965, esse? Esse é o 3938. Ah, não, no 3965. Agora, vamos votar o 3965, que é o 20 da pauta. Projeto de lei 3965, de 24, de autoria do deputado Renan Jordi, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, os embaixadores do rei e mensageiras do rei. O parecer do deputado de Larolle é pela constitucionalidade em discussão para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, não, não vou discutir. Eu vou fazer uma emenda do plenário, trocando o termo. Embaixadores do rei, para os exus dos reis. O deputado de hoje vai ficar feliz. Porque mensageiro é exu, então é exu dos reis. Vai ficar mais popular o programa dele. Boa emenda, vai ficar muito feliz. Vai ficar feliz. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 21 da pauta, o projeto de lei 3042 de 24, de autoria do deputado Wellington José, que declara a quadrilha contagia, pertencente à paróquia São Francisco de Assis, como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é do deputado Vinícius Cozolino, pela constitucionalidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto 22 da pauta, o PL 6432 de 22, de autoria da deputada Franciane Mota, que dispõe sobre o fortalecimento de leite em pó para crianças nascidas de mães portadoras de vírus HTLV. Parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 23 da pauta, o projeto de lei 1314 de 23, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que declara o município de Petrópolis como a capital germânica do estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Capital germânica quer dizer exatamente o quê? Alemanha. É onde moram mais alemães? É porque tem lá a Avenida Carla. É, por causa da colônia alemã. A Avenida Carla, é germânico. Os alemães são fundadores da cidade. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 24 da pauta, projeto de lei 2784 de 23, de autoridade do deputado Tiago Gagliasso, que dispõe sobre o acesso do consumidor ao conteúdo transcrito das chamadas telefônicas realizadas por meio de serviço de atendimento ao consumidor SAC. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 25 da pauta, projeto de lei 4.005 de 24, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera o artigo 17 da lei 598, de 27 de dezembro de 82, para retirar a possibilidade de homologação das decisões colegiadas do Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores Estaduais do Estado do Rio de Janeiro, CRAS e RJ, pelo secretário da Casa Civil e da outras providências. Parecer é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 26 da pauta, projeto de lei 4483, de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que inclua-se o parágrafo único no artigo 40 da lei 287, de 4 de dezembro de 79, que aprova o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do relator deputado doutor Serginho ao projeto é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir à vossa excelência, vista o presente projeto, porque o nosso CAF, Código de Administração Financeira, ele se respalda na Lei 4.320, de 64, que é a lei orçamentária que está a vigir desde março de 64, para o Brasil inteiro. E eu tenho que examinar se o desejo do autor não contraria a 4.320. Então, eu queria pedir, vista por uma sessão, por favor. Vista concedida ao deputado Luiz Paulo. 27 da pauta, projeto de lei 3452, de 24. Autoria do deputado Flávio Serafini, que altera a lei estadual 5.645, de 2010, e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia dos empregados nas empresas concessionárias de rodovias e estradas em geral, que será comemorado no dia 28 de outubro. O parecer do deputado Guilherme de Laroli é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 28 da pauta, projeto de lei 5863, de 22, de autoria dos deputados Marta Rocha e Brazão, determina a criação do programa estadual de atendimento à gestante portadora do espectro autista. Parecer da deputada Élica Taquimoto. Pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Célia Jordão. Só uma observação, e aí a relatora, a deputada Élica, com relação à emenda, apenas retirou a terminologia portadora, porque realmente é inadequada. Mas a palavra determina, dentro da emenda, eu acho que poderia acompanhar aquilo que a V. Exª colocou no artigo 1º, cria o programa e não determina a criação, porque fica impositivo, porque programa é uma questão... Não, não é que é só expositivo, é exatamente contraditório. Se um programa, no fundo, ele é autorizativo, quando você determina, não é mais um programa. Deixa de ser. É, exatamente. Era essa a observação. É só para eu criar o programa. Cria o programa. Então, bem observado pela deputada Célia... Acordei. Deputada Élica... Deputada Élica, de acordo? De acordo, presidente. Está acirrada a disputa pelo olho de águia. Presidente, só uma observação, tem acordo com a mudança, é porque, na verdade, também, quando determina a criação, parece que está tirando a sua própria prerrogativa do Parlamento criar. Obrigando o Estado a criar algo que a gente tem criado já por lei há algum tempo. E acho que um debate que a gente vai ter que fazer posteriormente é que agora, com a questão das emendas impositivas, esses programas que são criados, mas que o governo não necessariamente os implementa, eu acho que é um debate importante a gente avançar no entendimento se a gente aportar recursos nesses programas, se eles vão ter que ser implementados ou não. É uma questão que eu tenho até dúvida. Porque o programa existe por lei. O senhor me dá uma parte? E se passa a ter recurso, eu sei que foge um pouco do objeto, mas é uma reflexão que eu acho que, em algum momento, a gente tem que fazer que é muito pertinente. O senhor me dá uma parte? Claro. Eu acho que o que o senhor levanta é correto, mas, olha só, eu, quando fiz as emendas impositivas, eu tinha criado aqui um programa de você da assistência psicopedagógica, pedagógica e social, ao corpo docente e dissente das escolas públicas. Então, quando eu fiz a emenda, eu fiz para esse programa e citei a lei. Porque aí, o governo não pode dizer que você está criando uma emenda para algo que não existe. Existe. Está citando o programa na lei. E, na hora que implanta a emenda, evidentemente, implantou o programa. Acho que é só amarrar. Acho que foi pertinente a sua questão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parece ser retificado pela relatora. Os senhores que aprovam vão permanecer como estão. Aprovado. Passo ao 29 da pauta. Projeto de lei 1515, de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a proibição de compras... Desculpa. Dispõe sobre a proibição em compras públicas de cação e de raia para as refeições e as merendas escolares na administração pública direta e indireta estadual, incluindo universidades públicas estaduais, rede pública de ensino estadual, unidades hospitalares estaduais e unidades de segurança pública e estaduais e das outras providências. O projeto volta após ter sido retirado de pauta. Para discutir. Para discutir o parecer, só o parecer do deputado Cosolina pela constelariedade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, o deputado Carlos Mink. Presidente, lembrando a todos que o projeto passou a ser diferente a partir de uma conversa com o deputado Luiz Paulo, que mostrou corretamente, depois nós chegamos a um acordo, que não se tratava de proibir um peixe específico, mas um princípio genérico, como era o caso, deputado Serafini, das questões ligadas à compra preferencial para agroecologia, para cooperativas, para produtores locais, mas não o produto tal, o feijão tal. Então, concordei com o Luiz Paulo e passou a ser, o deputado Cosolina realmente incorporou, não é o cação, passa a ser as espécies ameaçadas de extinção e aquelas que bioacumulam metais pesados por estarem no topo da cadeia alimentar. Muito bem. Então, essa parte ele incorporou. Eu tive, antes de começar a reunião, uma conversa com o deputado Luiz Paulo, que eu estava incomodado com a questão dele botar preferencial, porque o preferencial, para nós, não quer dizer grande coisa. E eu queria mudar isso. Mas o deputado Luiz Paulo me mostrou que tem um artigo aí que fala especificamente da compra. É o segundo. É o segundo. E aí já é uma coisa mais concreta, que fala dos editais de compra. Mas aí ficou faltando só um ponto, que eu conversei com o Luiz Paulo, ele até concordou, e que poderia ser uma pequena emenda aditiva, mantendo essa questão como está, que seria, nos termos, é porque existem listas de espécies ameaçadas do MMA, e podem haver listas estaduais de espécies ameaçadas ou de espécies que bioacumulam metais pesados. então apenas acrescentando, mantendo como está o relatório do deputado Cozolino, que já incorporou essa grande mudança, sai cação, entra espécies ameaçadas ou que bioacumulam, então está bem assim, e acrescentar apenas, não sei se o deputado Luiz Paulo já tem uma formulação. Já. Então, ouçamos. O deputado Cozolino, ele fez uma emenda modificativa 3, que está dito o seguinte, os órgãos e entidades estaduais, referidos no artigo 1º, ao instaurarem seus processos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios, deverão observar as preferências estabelecidas nesta lei, consoante, aí eu incluiria o consoante, o anexo. E aí, se faria uma emenda aditiva, incluindo esse anexo, o MIC forneceria o anexo. Eu não, o Ministério do Ministério. mas você for teria o seu anexo ao Fernando e já sairia aqui com o anexo e tudo, se o deputado presidente acatar. Agora, não, acatado, mas a questão, deputado MIC. em vez de anexo, um parêntese, deputado Amorim, podia ser, deputado Luiz Paulo, o seguinte, porque como esse anexo ele vai mudando, faz a referência à portaria. Segundo as listas, exatamente, segundo as portarias do Ministério do Ministério do Ministério do Meio Ambiente, que aí não precisa de ter um anexo, essa própria portaria pode acrescentar ou retirar uma espécie. Vou dar só um exemplo. Quando a gente estava no Ministério, depois de um monte de coisas, a gente conseguiu tirar a Baleia do Bart da lista das espécies ameaçadas de extinção. Então, segundo as listas atualizadas do MMA, ou eventualmente do Estado também, tanto em relação às espécies ameaçadas quanto em relação às que bioacumulam metais. Presidente, eu acho que dá para resolver. Deputado Cozolino não está aí. Mas se eu apresentasse um voto concordando com ele e ao mesmo tempo fazendo uma subemenda ao artigo 2º para ser incorporado ao substitutivo. Aí votaria não anexo consoante as portarias do Ministério da Agricultura. Perfeito. Agora, a grande questão, deputado Mink, sem querer adentrar no mérito, até porque não tem convicção formada, não sei nem se vota com vossa excelência nessa matéria no plenário. Mas me parece que o seu intuito é proibir. E pelo que eu estou vendo aqui a emenda modificativa 2, ela bota a preferência. Sem querer, mas ela depois, isso foi o que eu discuti com o Luiz Paulo, eu fiquei incomodado com a preferência. Sem ser o autor, eu estou incomodado também com a preferência. Eu fiquei incomodado, mas depois o Luiz Paulo falou da questão das compras, dos editais de licitação, está amarrado. E quando juntar isso à lista, eu entendo que aí fica claro que os daquela lista não poderão. se vossa excelência que o autor está satisfeito? Parcialmente satisfeito. É porque se observar, deputado, no artigo 2, ele não escreveu assim, poderão observar, ele escreveu, deverão. Então, é determinativo. Faz uma composição com o deputado Cozolino, que também se esforçou para incorporar. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma discussão de mérito. porque o que deveria ser observado aqui na CCJ é se vossa excelência está dentro da lei ou da constitucionalidade. E me parece que é constitucional e é legal o legislador estadual legislar sobre licitação no âmbito do Estado. Isso é pertinente. Então, pode ser algo estapafúrdio, que a gente discorde. Mas vossa excelência tem o direito como legislador de apresentar um projeto legal e constitucional impedindo licitar tal produto ou impedindo que se compre ou se contrate o serviço XYZ. Isso é pertinente. Eu só estou perguntando porque haverá certamente ainda outras emendas em plenária. E certamente no plenário os demais deputados não terão participado com tanto calor dessa discussão que já se arrasta há três sessões aqui. E aí o momento que vossa excelência tem de manter o seu texto original talvez seja agora. Entendeu? Mas, presidente, veja, essa é a minha disposição. Porque ainda mais sofrer várias autorações. Presidente Amorim, primeiro agradeço e concordo com a sua observação. E quero dizer que a minha disposição inicial, inclusive o nosso assessor Luciano, que não está aqui hoje, entrou em contato com outros assessores, até o deputado Cozolino, até o deputado Luiz Paulo, para tentar fazer exatamente a mudança que vossa excelência disse. mas, pensando na possibilidade dessa lei ser sancionada depois do cúmprase dela e tentando compor, essa questão que amarra as cúmpras ainda por cima com uma lista das espécies, eu acho que seria mais fácil de ser sancionada e depois de eu ter o cúmprase, porque não é só o cação. Depois, cada uma outra espécie ameaçada, eu tenho que fazer uma outra lei para proibir outra espécie. quando eu amarro a lista fica uma questão mais... Não, a lista está ok, mas estou dizendo só o termo, entendeu? Mas o Luiz Paulo disse que naquele artigo da compra ele determina, não é Luiz Paulo? Ele determina que as compras sigam... O comando do maestro por sinais de prosseguir. Não, mas já está na emenda do Cozolino. Está, está deverão, está deverão. Deverão, deverão seguir. Então, eu me dou para o satisfeito parcialmente. Então, está certo. Então, assim, na verdade está apresentado, mas deputado o Cozolino está aqui para apresentar o voto. O voto consta. Não, mas a gente pode votar o voto. Na verdade, a gente pode votar só o deputado do Luiz Paulo. A gente pode votar o voto dele com a emenda do Luiz Paulo. Uma subemenda. Então, declarar o deputado Luiz Paulo designar como novo relator. Está bem. E aí aproveita o voto e só apresenta a subemenda. Só acrescenta esse ponto. Então, encerrada a discussão, em votação, o parecer do novo relator do deputado Luiz Paulo. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. aprovado. Aleluia. Se eu não tivesse trazido marmita, hoje eu ia comer num restaurante de peixe e pedir um cação. É melhor correr que o deputado Mink está proibindo. Peraí, aí também já é abuso. Quem quiser comer cação, corra. O deputado Mink vai proibir, em breve. 30 da pauta. Projeto de lei é o 30, né? 30 da pauta. Projeto de lei 376324, de autoria do deputado Tiago Agliasso, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o restaurante Juscelino. Pareceria pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Peço aprovação ao plenário para votação em bloco da inconstitucionalidade, anexação, prejudicabilidade. Presidente, eu queria pedir vista do 31, com o projeto de lei 3943, barra 2021. Por favor. Deixa eu só aprovar a votação em bloco. Os senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão. Aprovado. Vamos, então, ao bloco da inconstitucionalidade, que vai justamente do 31 ao 36. Deputada Érica pediu a retirada de pauta do 31. Isso. Mas pediu vista, então, né? Vista, isso. Pediu vista ao 31. Em discussão, o projeto 31 ao 36, sendo que o 31 já foi definida vista para a deputada Érica. Então, em discussão 32 ao 36. Algum deputado quer discutir, pedir vista? não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os pareceres pela inconstitucionalidade do 32 ao 36 da pauta. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade vão a arquivo. Projetos cujos pareceres versam sobre anexação. É o bloco que vai do 37 ao 43. Em discussão. Algum deputado quer discutir, retirar de pauta, pedir vista? 37. ao 43 da pauta. Anexações. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os pareceres pela anexação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Os projetos foram anexados. Bloco de pareceres pela prejudicabilidade. Vai do 44 ao 48. O relator retirou o 48 de pauta. O deputado Vinícius Cosolino retirou o 48 de pauta. Portanto, estamos em análise do 44 ao 47, porque o 48 foi retirado de pauta a pedido do relator. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os pareceres pela prejudicabilidade do 44 ao 47. senhores que aprovam em votação. Permaneçam como estão. Aprovados. Os projetos foram prejudicados. Não havendo mais itens na pauta. Não havendo mais oradores inscritos. A sessão está encerrada. Só para mostrar aqui as novas súmulas. Com as novas súmulas da CCJ, o novo boletim, que também já está no formato online e à disposição de todos. Basta acessar pelo QR Code. Bem, agradeço a presença de todos, todas as assessorias, TV Alerj, todos os deputados presentes. Fiquem com Deus e até a próxima quarta. e até a próxima.